Um rapper conturbado e cheio de polêmicas. Em meio dessas polêmicas, muitos erros. Mas erraram o Manu, né? Quem somos nós pra julgar ele? Hoje perdemos um grande artista, um grande ídolo. Eu vim aqui deixar os meus pesmos para todos os fãs dele. Hoje, lá no céu, ele tá sorrindo. Ele tá feliz pela grande massa de fãs que ele conseguiu. Mas com certeza ele tá chorando pelos erros que ele cometeu. Amém. Amém. Amém.